Fala galera, beleza? Adriano Jiu Jitsu mais uma vez E se era pão e água Não é pão e água Como que é? Pão e circo que vocês queriam Eu trouxe aqui o gladiador E pra me ajudar Eu trouxe aqui um especialista nele Que é o Shift E aí Shift, beleza? Sabe Adriano, firme? Beleza meu Shift, sem mais enrolações Vamos começar Fala um pouco do gladiador aí Pra quem não conhece o personagem Então o gladiador ele é um assassino Bem ágil por sinal Ele pode ser até Ser considerado um dos melhores assassinos Em questão de duelo Porém em domínio ele fraqueja muito Por ter uma guarda muito curta Que nem ó Não dura praticamente nada a guarda dele Então ele é bem fraco pra domínio É, exatamente O que o Shift tá falando galera Observem ali o meu personagem Quando eu coloco pro lado a guarda O tempo que ela fica dourada É o tempo que dura a guarda Ó Você vê que ela some rapidinho Então se ele me bater Enquanto Quando some ali ó Quer dizer que minha guarda já não tá mais ativa Então o gladiador ele tem Você sabe em inúmeros shifts Quanto tempo é Que tem essa A guarda dele? 500ms Adriano 500ms É muito pouco Então A parte ruim do gladiador é isso Você tem que colocar a sua guarda Exatamente na hora Que ali que o Que o oponente bate Porque se não Ele não defende os golpes Beleza Shift Fala pra gente aí Quais são os movimentos básicos do gladiador? Gladiador é como o todo e qualquer personagem Tem o ataque leve Certo Tem o pesado O leve e o pesado Esse leve shift Ele é a mesma velocidade Pra todas as direções? Sim A mesma velocidade pra todas as direções Adriano Tá e você sabe quantos ms Que é esse light dele? 500ms cada 500ms É meio que o padrão de assassino É o mesmo da PK É o mesmo do Bárbaro E você sabe quanto de dano Que ele dá? 15 por light 15 de dano Beleza Também É meio que o padrão Aí né E Tá Além do light ataque O heavy é igual também Ele dá o mesmo dano de heavy Pra todos os lados? É o mesmo dano 30 de dano E a velocidade também é a mesma né? É a mesma 700m Tá Então ele é igual a PK Gente É o mesmo esquema Tá Os lights são iguais Pra todos os lados E o heavy também Mesma velocidade Mesmo dano Além disso O que mais ele tem? Shift Ele tem um furo no pé Da cliente utilitário Certo É o famoso pezinho né? E pra executar ele Como eu faço? Pra baixo E quebra de guarda Tá Então colocou pra trás O botão aqui De movimentação dele Colocou pra trás Guard Break Ele dá Uma furada no pé Essa furada no pé Ela dá um dano Bem fraquinho né Shift? É bem fraquinho É razoável Não Ao meu ver Não vale nem a pena Usar pra iniciar Um combo Ou do tipo É mais pra utilidade mesmo Sim sim E pra qual situação Você julga necessário Essa fincada no pé aqui? Pra terminar uma combinação Ou pra quando o oponente Tiver sem estamina Que essa furada no pé Tem uma utilidade também Quando o oponente Tiver sem estamina Você pode usar Pra derrubar o oponente Sim Só que daí Demora mais que um furo No pé convencional Demora uns Uns 200 milissegundos a mais Sim sim É E Tá Evitem Evitem abusar disso aqui galera Ele assim No domínio Ele serve muito Pra você desabilitar o cara Por exemplo Se tá dois contra um E você fica fazendo isso aqui No pé do cara Né Ele não consegue se mexer Enquanto isso Seus amigos Estão descendo a porrada nele É Vai dar vingança Rapidinho né Então É dar vingança Mas É como você disse antes É só não abusar Exatamente Tudo tem só hora Tem que ser inteligente Beleza O que mais temos De movimentos básicos Tem o golpe com desvio Desvio Ataque leve Certo E desvio Quebra de guarda Pra dar um soco Com escudo Certo Então tem o dash Light attack E ele faz isso E tem o dash Opa O dash guard break Que ele dá Essa escudada Essa escudada Ela não dá dano Né Não dá dano A menos que você tenha Um pitch de domínio Tier 2 Que todo golpe com escudo Dá um pouquinho De dano Mesma coisa Com o conquistador E o centurão Tudo pitch tier 2 Que dá um pouquinho De dano Com golpes físicos Certo É Também é uma coisa Assim Que ele não Não dá muito dano Mesmo com o talento Né Ele vai dar pouco dano Dá muita vingança Né Shift Dá muita vingança E também dá um Tequinho de dano De estamina Além do Ah sim É verdade Ele tira um pouco Da estamina Além de dar Essa tontura Ele é Você sempre vai usar Isso pra fintar Alguma coisa Né Porque o cara Vai tá É fintar alguma coisa Abrir o cara Que nem por exemplo Dá pra fintar Ementar com um pesado E dá uma quebrinha de guarda Coisa bem básica A gente vai Vai explorar isso Um pouco mais pra frente Tá É Ele tem Opa Ah eu esqueci de falar Que o dash Ele tem pra frente Também né Agora Esse dash Você tem que usar Cuidado Porque ó Eu vou dar no shift Ali Ele vai defender E imediatamente Ele me dá um guard break É que eu não posso Counterar Opa Counterei Vamos ver Não Pera aí Vamos tentar de novo É É ó lá Ele é garantido Então Se eu der esse dash E ele defender E me der o guard break É garantido Tá Então galera Mesma coisa pros lados Mesma coisa pros lados É tudo garantido Ah é Pro lado também é garantido Pro lado também é garantido Ah tá Então galera Esquece esse dash É só usa pra Dá contra ataque Ou algo do tipo É Basicamente porque Porque pra abertura Não presta É Literalmente não presta Se você for considerar Um golpe Que te garante Um guard break Se defendido Você só tem que dar ele Na mais absoluta Certeza De que vai conseguir Esquivar Porque É muito risco E pouca recompensa Porque o dano Também não é lá Essas coisas É Isso O dano é ridículo Então Primeira dica aqui Do tutorial Esqueçam Esses dashes aqui A gente tá mostrando Porque o personagem tem Mas Em médio E alto nível É uma coisa Que você nunca Praticamente vai usar É Indiável É E isso ele tem Pra frente Com A gente fez pros lados Mas ele tem Pra frente também Se você esquivar Desse soco Você me garante Um guard break Também Aí vamos ver É O guard break É garantido Então Vocês veem que ele tem Bastante armas aí Mas São bem puníveis Bem puníveis Então Vamos usar com Com moderação É Que mais Shift Então Tirando isso Ele também tem Um ataque em área Um golpe de escudo E Uma garfada na cara Sim Esse zone ataque Aqui É Ele É muito útil Ele dá Ele dá 20 de dano Ou não é shift Com essa porrada É 20 de dano 600ms cada golfe A escudada E a garfada Tudo Tudo 600ms Aham Tá É Você acha E você dá pra cancelar A garfada Dá né Dá Beleza Também é bem útil Pra você emendar Algum combo Tipo Errado Aí você cancela Dá uma quebra de guarda Dá um ataque leve Dá um furo no pé Entendi Legal É porque você dá Aqui o cara já tá esperando E aí você pode Já tá esperando levar Já tá esperando levar A garfada na cara Sim Sim E aí ele vai Normalmente tentar esquivar Mas beleza Mais algum movimento Básico aí Ou Agora só o deflect né Não Tirando isso Ele tem Mais tocado Só que é algo Bem mais avançado É que é pra usar Com combinação Essas coisas Tá E o deflect também Não é shift Vamos demonstrar É o deflect Que é algo Do kit de todo assassino Tá Como funciona o deflect Dele Dá Estocada aqui Dá um pouquinho De dano de sangramento E também dá pra usar Como utilitário Sim Vamos Vamos aproveitar aqui Só pra demonstrar É Porque Dar a garfada Eu consigo jogar o cara Direto na parede É isso É jogar na parede Também dá pra emendar Com desviar Tipo Você Dá a estocada Vamos lá Mostra pra nós Você toca Daí ó Dá um soco Dá um R1 pro lado Se eu jogar ele na parede Pós o deflect Eu consigo garantir alguma coisa? Dá pra garantir um pesado Tá Ah ele também tem isso Dá um soco na cara Se o personagem estiver muito perto da parede Dá um stun E também deixa aberto Pra um ataque pesado Mesma coisa se você Jogar a viradoura de trás Como que ele dá essa porrada É a mesma coisa Você aperta o Comando de guard break Que é o mesmo que usa Pra arremessar o personagem Pros lados Ele dá esse soco E ainda garante um pesado Por cima É Mas aí eu tenho que bater na parede Ou não É Tem que bater na parede Entendi Entendi Ah tá Eu não sabia que depois O deflete então Ele pode dar uma porradona É Mas só se o personagem Do oponente Estiver de costas pra parede Entendi Tá Vamos deixar isso pra parte De always flat Então né Mas via de regra O deflect dele galera Vocês esquivam Dão o dash Na hora que ele der o golpe Tá Simples assim Beleza Shift Puxi Já vamos aproveitar agora Vamos então Pra seção de combos Que aí a gente faz o seguinte A gente explica Aliás Você explica os combos básicos E nós já Emendamos aí as sequências O que dá pra fazer O que não dá Mas vamos começar pelo basicão Aquele ali Que o cara que pegou o gladiador Pela primeira vez Quer ver O que que dá pra fazer aí Então ele tem um combo de R1 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 4 ataques leves Certo 4 light ataques É bem inútil né É Se você pegar um oponente avançado Ele vai parar o seu segundo ataque leve De cara Especialmente porque O segundo ataque leve pra frente Tem um aumento de 100ms na velocidade Ou seja É bem Devagar comparado a um ataque leve normal É praticamente o segundo heavy do Warden Que sai a 600 Então se o primeiro é 500 O segundo sai a 600 É quase um heavy Cara É o heavy do Aramusha O top heavy do Aramusha Então É muito lento Então desencane galera É uma sequência aqui Legal Mas você não vai fazer isso aqui Não vai funcionar em ninguém Shift Qual mais sequências temos aí do Glide Então Light Light É Ataque leve Leve Pesado Ataque leve e pesado E pesado Pesado E como eu faço Essa estocada aí Para baixo e ataque pesado Então para eu fazer essa estocada Para de girar Estou ficando tonto Estou ficando tonto Então eu vou fazer Depois de qualquer ataque Se eu colocar para baixo Heavy attack Ele faz isso? Qualquer ataque Exceto esse aqui Que é o final da combinação Light 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 Ou não Também tem como emendar Você não sabia Então depois de qualquer golpe É igual o top heavy do Ordem Qualquer golpe Qualquer golpe É igual o top heavy do Ordem O Ordem Depois de qualquer golpe Ele Para de girar Deve estar foito aí Eu estou ficando tonto As pessoas vão ver isso aqui Um vão sair tontas É costume rapaz Costumo de duelista Ficar ciscando É Tem que ficar Tem que ficar de engano Tá Muita calma Depois de qualquer golpe Então galera Colocou para baixo Heavy attack Ele dá esse Esse ataque Aqui que é o Embloqueável Do gladiador Que causa sangramento Também né E esse ataque Pode ser cancelado Shift? Pode né Pode E aí já Até no meio da estocada Tipo tem Tem três stack De sangramento Até o segundo Você pode fazer O que quiser Você pode Dar aquela desviada Com R1 Desviada com o quadrado Empurrar o cara Mas depois De três stacks De sangramento Você não pode mais fazer nada Você não pode mais fazer nada É o Fim da estocada Entendi Beleza Então O que mais nós temos O shift Ah tá É importante falar também Sobre a característica Dessa estocada Que você segura O Guard Break Você segura o oponente Por um bom tempo Já deixa ele aberto Para muita coisa Deixa ele aberto Para um ataque pesado Do seu colega Um combo Deixa o oponente bem aberto Tá O fato de eu ficar Segurando esse botão Do guard break Aqui Ele possibilita Que eu jogue O cara O oponente Para qualquer canto Que você quiser Qualquer canto Também tem aquele negócio Lá do Soco na cara Quando o oponente Vai de cara na parede Legal É Interessante É uma boa arma E funciona bastante Isso daí Ou a galera Já meio que Já tá ligada Já nela Se você souber Fintar Souber como Fintar Quando Fintar É tudo uma questão De saber Tem que Fintar Tem que variar Não pode ficar soltando Toda hora Mas também não pode Fintando toda hora Ele tem bastante É Ele tem bastante Variedade Para você fazer Cada hora Uma coisa Né Fift É Esse é o ponto Mais forte do gladiador Você pode variar Bastante Em tudo E qualquer como Leve Pesado Leve Tem um arsenal Enorme Para quem for Criativo O suficiente Para usar direito Certo Tem mais alguma Sequência dele Ou a gente Já pode ir Para a parte avançada Acho que não tem Mais nenhuma sequência Tirando o fato Que dá para terminar Qualquer combinação Com o furo no pé Para dar um Aquele tequinho Mais de dano Não tem muita coisa Para se falar Entendi Então Vamos lá Qual é A combinação Que você acha Mais Mais fácil Para quem Está começando Agora O cara Ele quer gravar Um combino Para ele usar Sabe Tipo Ah Eu vi lá No Foronor Brasil Vou usar Vou pegar o gladi Vou usar Para de ciscar Então Uma boa combinação Ataque Ataque leve Leve Ataque leve É me dar com uma finta Um ataque leve Depois você pode fazer O que você quiser Jogar um pesado Fintar e soltar Uma quebra de guarda Então leve Ou até Leve Finta Pesa Leve Finta Outro leve Ou outro pesado Depois que você encaixar Você pode até mandar Aquela explotada Ah Tá Entendi É É uma questão De você Está sempre variando Né Está sempre variando Tem que saber Brincar direito Com o personagem Aham Tem que saber variar Tá É Entendi Você faz Você alterna Né Você dá um leve Tem que ficar alternando Inclusive Eu posso até Uifar Né Esse é Esse primeiro Light ataque Aqui Para fazer Esse aqui E mandar Esse aqui Também É É Tudo questão De quanto Você vai Estar gastando De estamina E aonde Você quer Chegar Né Porque você Fintar Se bem que Estamina Não é Se bem que Estamina Para o gladiador Não é Muito problema Porque ele tem Uma Ele tem uma Quantidade enorme De estamina E ele também Gasta muito pouco Estamina Com a maioria Dos ataques Exceto o zone Que gasta o padrão Para todo e qualquer Personagem Praticamente metade Da barra E você acha Que essa característica De ficar Fintando Muito Faz dele Um duelista Melhor Do que o nosso Fazem dele Um personagem Forte Para caramba Em uma situação De duelo Legal Para fazer combo Ah legal Pô Bacana Shift Você acha Que tem Algum 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 Outro Combo Algo Que você Queira Completar Aí Ou a gente Já pode Para a sessão De punishes Já pode Já pode Passar Para a sessão De punishes Tá Então Vamos chegar Ali mais perto Da parede Vamos começar Aqui Com o primeiro O guard break O que que garante O guard break Do gladiador Garante um ataque pesado E a oportunidade Para pintar A oportunidade Para pintar Abre uma combinação Por exemplo Aqui ó O guard break Meta um pesado Pinta um pesado Meta um ataque leve Pesado E assim vai Claro Então Na verdade Ele garante o pesado E dali você Faz o que Sua imaginação Mandar É Mas garantido Garantido É o pesado É só o pesado Beleza Então Vamos para Wall Splat Peguei o cara Deu o guard break Joguei na parede O que que me garante Um pesado Mesma coisa Do guard break Um pesado Então não compensa Ficar jogando Ninguém na parede Certo Não Não compensa Tá Então é o mesmo Caso ali Da Da valquíria Tem Tem É Muitos personagens Aí que não compensam Tem uns Por exemplo O orden O conqueror Que você precisa jogar Para dar o top heavy Que dá mais dano No caso Gladiador Gente Não procurem a parede O guard break Em qualquer lugar Você dá o heavy E tá feliz É Só dá um heavy Só isso Tá Vamos aproveitar A situação Do All Splat Ou Shift Já para dizer assim Que se for Esse Opa Peraí Se for Esse heavy Aqui Eu consigo jogar Na parede E garantir mais um heavy Né Também tem isso aqui Que dá um Soco na cara Para gastar um pouquinho Mais de estamina Do oponente E também Garante um ataque pesado É o que a gente já Tratou antes Como que dá isso Eu jogo ele O oponente tem que estar com as costas na parede Entende Eu tenho que meio que atravessar ele com o garfo ali Deixa eu só fazer aqui Para a galera ver Exatamente Mas garante depois Depois que Ele Garante o heavy Garante Ah garante mesmo Garante Legal Não é que na minha animação Nem parece que você está tão stunado assim Mas quando eu tomo Eu estou bem stunado Né Legal Então galera Estiver perto da parede Vocês já sabem É para tentar encaixar Essa porcariazinha aqui Né Que mais Shift Nós temos de Que vale a pena falar de Wall Splat Se o cara está Mas que vale a pena É só isso É bem básico Se você dá um escuro Se o cara está de Gladiador brilha mesmo É na Sim Mas por exemplo Se o cara Está perto da parede E eu dou Dou isso aqui Eu consigo garantir o heavy Não Garante o heavy É só mais para stunar Ou para Meter algum mix up com finta É E pô Vocês viram aí na minha tela Que eu nem Ele fintou E eu nem vejo De onde vem o wall Então é muito bom Por causa disso Beleza Shift Vamos passar aqui agora Para a sessão De De parry Né O que garante E o que não garante Vamos começar Aqui com o parry No heavy O parry no heavy Dele garante o que? Garante um ataque leve Seja normal Ou seja pulando Certo E também Também isso aqui Logo depois de um parry Você pode apertar quadrado Para dar um soco Com o escudo E também não garante nada É a mesma coisa Do soco normal Só que diria Uma quantidade gigantesca De estamina Sim Porque ele já vai perder Estamina Por causa do parry Já perde estamina Do parry E ainda Do soco É a mesma coisa Com o centurion Diria uma quantidade gigantesca De estamina Exatamente Tanto que o Adriano De uma barra Praticamente cheia de estamina Foi pra cá 25% Exatamente Tá Uma boa Mas o light Também Então eu acho Que assim O gladiador Assim como a A PK A pacificadora A gente entra naquela Seção que se vem O heavy Você sabe que é heavy Vale muito mais a pena Você dar o deflect Né shift Que a diferença De dano É muito grande É Você já tem o dano De sangramento E ainda tem a oportunidade De jogar o cara Na parede Ou começar Um mix Atular Com os golpes De desviar Exatamente Então Se você vê Que é heavy Tem certeza Que é heavy Em vez de tentar O parry Tenta o deflect É mais útil Agora No light Shift O que garante O parry No light Dele Mesma coisa Ou O soco Com o escudo Ou Um ataque pesado Que é o de costume De todo e qualquer personagem Garante Um pesado Vou mandar o segundo Que isso aqui é rápido Pra cacete Eu tô meio ferrojado Então tá foda Garante o heavy Garante o heavy Né É Só um pesado É a mesma coisa Com todos os personagens Garante um ataque pesado E Basicamente Só isso Basicamente Isso Tá Dá 30 de dano Ali Tá Tá bom Né É Só uns 30 de dano Garantido Legal Bom Shift Vamos pros punishes Aqui Sem estamina Agora É Você me explicou Né Que é o dash E o heavy Quando o cara Sem estamina Deixa eu tentar Fazer em você Vamos lá Vamos ver se eu aprendi Direitinho Tá Então Eu vou dar o guard break De jogar pra trás Certo O jump E o heavy Certo Certo Ah Maravilha Agora O do O do O max punish Do parry Que Que o shift Já me ensinou Aqui Que é um pouquinho Mais difícil Mas eu vou tentar Fazer aqui pra vocês Vamos lá Eu vou dar O jump Aí eu espero Ele levantar Dou um pezinho Ele cai no chão Aí eu dou o jump É Eu não consegui Fazer Ah ele garante Só o heavy Depois que eu dou o pezinho Garante só o heavy Que nem o Pezinho convencional Ah tá Então depois que você caiu Eu tenho que dar um heavy É isso? É Ah Então entendi Deixa eu tentar fazer de novo Aqui pra ver se eu aprendi Direitinho Então Eu vou Vamos lá Eu vou dar o parry Jogar ele no chão Aí eu dou um light Espero ele levantar Dou um pezinho E aí eu garanto o heavy É isso? É Ah Show de bola E aí É questão da maioria Dos max punish É bem restrito o tempo Mesma coisa com Sim Um max punish antigo da Valk Que tinha que empurrar no ângulo certo Esperava E ter o heavy O light E o rodo Entendi É se vocês forem ver galera Esse max punish De parry aqui Ele você Ele requer ali Praticamente em duelo Né Ou se não tiver ninguém perto Agora O mais safe mesmo Né O primeiro que o shift Falou Que é você dar um jump Light E um heavy Certo? Via de regra A gente vai usar esse É bem mais safe É bem mais safe Agora O max punish mesmo Vocês podem fazer isso Dá o parry O cara vai cair Você dá o jump Light Dá o pezinho Ele vai cair de novo E aí você dá o heavy Se vocês forem ver Nesse meio tempo Você vai garantir Um daninho a mais Que é o do pezinho Não é isso? É Mas não é grande coisa Não é grande coisa Apenas questão do max quest mesmo Exatamente Porque o pezinho O dano que dá É basicamente O que? 5, 10 de dano Sim Agora É Agora então Enfim Pra vocês Mas pra vocês saberem mesmo Né Uma situação de max punish mesmo Shift Em duelo É Em duelo Exatamente Quando não tem ninguém ali Te olhando Né E você tem o tempo Todo do mundo Pra ficar fazendo firula Mas como os modos de For Honor Cada vez mais Né Os modos 4x4 Aí É Requer que você tenha agilidade Sempre lutando contra dois É um ritmo bem mais rápido Comparado a duelo Tem nem comparação Exatamente E tem algo mais aí Shift Que você queira acrescentar Do gladiador Alguma coisa que nós esquecemos De falar Alguma dica Que você quer dar pro pessoal Nada mais Mas a única coisa Que eu tenho pra falar É Tem que saber Pintar bem Tem que saber Pintar Tem que fazer combo Exatamente Sabendo fazer combo Pintar bem O gladiador tem uma infinidade de possibilidades Pra você mexer com o oponente Exatamente O que Bom Pelo menos Eu não jogo com o gladiador Como vocês podem ver aqui O meu é basicão Nunca joguei com ele Mas o que eu pude aprender aqui Com o Shift É isso Que você precisa Ele tem um light attack De 500ms Que é tão rápido Quanto de qualquer outro assassino E aí que Desse light attack Você tem sempre A chance De pintar Pra um pezinho Você tem a chance De depois o light Soltar o heavy Light Esse heavy aqui Que você pode cancelar E dar guard break E ele tem também Isso daqui Que você pode soltar Ou você dá Opa E cancelar também Então é questão de Como todo personagem Você misturar Ali a Misturar os golpes E tentar confundir A cabeça do seu adversário Bom galera Eu gostaria de agradecer O Shift Pela ajuda Muito obrigado Shift Quer dar um recado final Para o pessoal? Negativo Adriano Então tá bom Obrigado pela participação E é isso aí galera Fiquem ligados aí Para mais vídeos E se inscrevam no canal Porque quando vocês se inscrevem Fica mais fácil Vocês já Quando eu faço Já aparece aí Para vocês Quando a gente fizer live Estamos fazendo live também E é isso aí Abraço a todos Falou